Vou passando pela vida, sem dela nada entender Não deu tempo nem pensar, farrar nem também beber Só deu tempo a trabalhar, cansar e envelhecer Não deu tempo ver minha amada, não deu tempo em vaquejada Já fiz muito e não fiz nada, fica tudo por fazer Não deu tempo vermos cidade, já vou vivendo a metade Quem só viveu de saudade, não soube o que foi viver Quem não farrou nem bebeu, não amou e nem sofreu Pode dizer que viveu sem o mundo conhecer A vida é mera ilusão, só taça de provação Quanto sofre o coração, que só vive sem prazer Quanto sofre o coração, que só vive sem prazer Quanto sofre o coração, que só vive sem prazer